Você acha que vai chegar um dia que ou é vegano ou foda-se, vai ter que ser isso ou só uma viagem dos casos querendo convencer a gente que nem crossfit. Ou é crossfit ou é... Essa, a minha pergunta é, essa juruba é vegana? Não sei, ela é feita do que? É feita de... negócio de osso, né, lá no... Ah, fodeu então. Não sei o que é. Não vai ter juruba no futuro se for vegano? Não, para, para. Não quero estar vivo. Também não quero estar vivo não, cara. Ó, o veganismo não vai salvar. Agora, tá pronto para fazer aquele... Corte? Corte. Vamos lá. O veganismo, ele é um movimento fundamentalmente emocional. Que leva em consideração... Fundamentalmente emocional. Não leva em consideração emoções. O resto é discutível, o resto, as outras, nós não podemos discutir horas. Se a gente... E se a gente começar a fazer números de verdade, o veganismo não tem base. Se a gente fala em sustentabilidade, a gente chega ao princípio de que a aquicultura, que é baseada em proteína animal, ela bate qualquer cálculo que um vegano possa fazer. E eu sei que eles vão ficar putos. E na verdade, assim... É, é você... Aquicultura? Aquicultura é, sei lá, a criação de animais aquáticos. Ah, tá. Podem ser peixes, podem ser jacaré, podem ser tantos outros seres vivos. Eu... Admiro... E assim... Eu sou muito atacado pelos veganos, cara. E o que eles não entendem é porque eu sou um cara racional. E eu admiro a iniciativa que os veganos têm. E já foi muito atacado, mesmo nessas palavras que eu tô dividindo com você agora, Vilela. Porque parece que, assim, parece que eu tô assoprando e ao mesmo tempo... Não. Mordeiro assoprando. Não, mordeiro assoprando. Não tô. Eu acho que é um movimento extremamente válido. Quando você toma por base o amor e o cuidado que você tem com outros seres vivos. Ponto. Ponto. A partir daí... Eu, por exemplo, eu sou um covarde. Eu admito. Eu sou um covarde. Eu vou... Entro no mercado, eu compro um pedaço de carne que não muge, que não chora, que não... Eu sou um covarde. E eu faço isso conscientemente. Eu vou lá, compro um pedaço de uma parte de um boi, de um porco, de uma cabra, e saio do mercado como se fosse um produto que não tivesse uma conexão com o serpente. Um leite condensado, um pão. Não, não, não. Isso é mais extremo ainda. É vegano mesmo, né? Porque aí não pode nem tirar o leite, nem a abogalhinha, botar o ovo, nem a porra. Tá. E eu entendo isso. Eu entendo como um movimento. E eu admiro o oponente. E já fui atacado por causa disso. E assim, é ridículo atacar. Eu admiro o meu oponente. Eu admiro o oponente porque eu digo porque... Na minha concepção, não é isso que vai salvar o planeta. Porque essas pessoas que estão falando em veganismo e estão trabalhando a questão alimentar como um issue, como o grande a solução. Na verdade, meu, isso é apenas um dos problemas. O cara, esse cara pega o celular e usa em celular. Usa energia elétrica. E assim, ah, mas é hidrelétrica. Mas hidrelétrica matou tantos animais que tinham ali. Alterou um ecossistema inteiro para alagar. E proíbe movimentos dos peixes, reprodutivos dos peixes e não sei o quê. Então assim, mas aí tudo bem. Aí usa combustível fóssil para enfiar no seu carro e não sei o quê. Mas na hora de comer, eu sou ecológico. Fuck you. Você não é ecológico. A sua pegada é tão grande quanto qualquer outro ser vivo que inclusive é unívoro. Não é. Mas isso cria um movimento emocional. E aí o emocional move plataformas, cara. O emocional é um starting point. É onde a gente começa um trabalho emocional. Mas a gente tem que evoluir isso. O emocional não vai salvar o planeta. Não vai. Concordo. Você precisa de pessoas que trabalhem com o cérebro e com o estômago para... E com a ciência. E com a ciência. E com a ciência. Para poder fazer medidas, ainda que sejam impopulares, mas que sejam baseadas em dados, em coisas que... Em estudos mais profundos, né? Posso alimentar? Posso alimentar a sua... O seu... Como chama? Eu perdi o... Algoritmo? O corte? É o corte. O corte. Eu vou alimentar. Vamos lá. Quais são as três bases do veganismo? Eu vou usar o veganismo porque simplesmente ele é o movimento mais radical de alimentação que a gente tem, tá? Do que o vegetariano. Quais são as três bases? Sustentabilidade, saúde e humanidade. Você se relacionar com o objeto, com aquele ser vivo que você está comendo. Como é que você vai, né? Então, assim, sustentabilidade. Não existe hoje qualquer plataforma mais melhorada do que... Eu vou dar um exemplo do pico. A aquicultura. A aquicultura é você, num espelho d'água, pode, num hectare, produzir muito mais. Porque se alimenta... Tudo se trata de proteína. É. Animal, vegetal, não importa. Para nos manter vivos. Para o ser humano. A não ser que vocês, né, veganos, façam menos filhos. Ou façam fotossíntese. Né, ou fotossíntese, bom. É, não é. Que não é o caso ainda. É, se alguém da sala está discutindo, faz fotossíntese e pode... Não é para você que está falando. Desliga agora, agora. Desliga agora todos os áudios, porque não é para você que a gente está falando. Você não está fazendo mal para o planeta. Mas, caso contrário, cara, não adianta. Você se alimenta. Então, sim. É proteína. Proteína. Para queimar e manter a gente vivo. É isso, basicamente. Exato. Então, onde... Qual o espaço que você precisa para produzir aquele alimento para aquele indivíduo, aquela pessoa? Tá. Né? Quanto produz um boi? Quanto produz um... Quanto produz um hectare? Um hectare de soja ou de alface ou de brócolis? O do caralho que você plante nesse alqueire? E, né, sem misturar com alho e deixar com azeite, porque isso tudo tem que precisar mais alqueires, tá? Aquele hectare onde você plantou a base, aquele brócolis que você plantou. Quanto tio fornece? Quantas pessoas você alimenta se você colocar, em vez daquele hectare, um boi? Esse é o cálculo que nós temos que fazer. Esse é o cálculo. Esse é. Então, o que isso realmente economiza para o planeta? Tá. Em termos de alimentação. Porque nós todos precisamos de uma carga de proteína. Diária. E se vem dos vegetais, dos animais ou da fotossíntese. É. Mas não é, né? Precisa de alguma coisa. Precisa. Então, quanto que isso realmente vale e comparar? Eu esqueci uma coisa. Aí entra um outro. Então, o primeiro é... O primeiro foi o... É... Sustentabilidade. Sustentabilidade. Era saúde. Saúde. Saúde é o papo de que é muito melhor para o corpo você não pegar essas toxinas, animais, alguma coisa assim. Que toxinas? Então, tá. Eu não sei, mas é isso, né? Pera, pera. Você manter aquele tomate bonito, vermelho, você faz o quê? Você reza? Não. Não. Você põe agrotóxico. Tá. Ah, mas eu não uso agrotóxico. Eu compro só orgânico. Beleza. Conservação se faz em escala. Não se faz com o cara que mora num apartamento e desce do apartamento e gasta 10 reais numa maldita... Numa maldita tomate ou numa maldita maçã orgânica. 10 real. Isso se faz com escala. É o povo. É isso. Quando você atinge o povo, não é o rico que pode brincar de ser orgânico. Entendeu? Como é fácil brincar de ser orgânico quando você tem dinheiro. E o povo? Quando você atinge o povo, é que você faz escala e aí você faz conservação. Fora disso, é falácia. É falácia. Podem falar o que quiser. Podem falar. A maioria dos veganos que estão ali são veganos de apartamento, cara. Que vêm ali e falam conversa mole, cara. Desce pro povo. Vai pra favela e fala sobre veganismo, cara. Você tá brincando comigo? Não atinge, não chega lá, mano. Isso é conversa de gente que tá acomodada. Ou filho de alguém que paga a conta. Não tem outros problemas. Ou alguém que vive na conta do pai. Ou alguém que vive na conta exatamente dessa dialética. Dessa discussão. E a terceira é o que não tem como discutir. O amor aos animais. Isso. De fato. A gente mata animais pra comer. Desde o começo dos tempos. Isso é triste. Desde o começo dos tempos. Sim. Agora, Vilela, eu vou te perguntar. Você tem 51 anos de idade. Você passou coisa pra caralho na tua vida? Passou? Sim. Eu também. 38 anos de idade. Podemos morrer amanhã? É, tá. Sim, sim. Podemos morrer amanhã, né? Tranquilo. Tem história pra contar. Quando alguém perguntar como é que o Vilela morreu, você... Aí vão falar. Não, a mulher morreu. Você não acredita. Você tava lá, tomou uma Heineken com cogumelo com risco e tomou um golinho e morreu ali. Que desgraçado. Você quer que lembre disso ou você quer que lembre a história que você, Vilela, tem? Construiu em... Construiu na vida inteira. Claro. Claro que é essa a opção. Como você viveu, não como você morreu. Você vai morrer. Todos nós vamos morrer. Exatamente. Mais cedo, mais tarde, todos nós vamos morrer. E sabe a maior coisa, a coisa que ninguém pensa? Quando você morrer, você não vai estar lá pra saber como foi. Então, foda-se. Ai, eu queria muito ver, sabia? Nossa, eu queria muito. E eu queria alguém pra deletar minhas redes sociais. Eu não quero ninguém mexendo nas minhas redes sociais. Cara, eu não quero... Cara, devia ter um negócio que é ligado ao nosso DNA. Ele desapareceu e já deleta automaticamente. Eu não quero alguém mexendo nas minhas mensagens. Ai, muito bom. Mas eu entendi o que você falou. O que importa é como viveu, cara. O que eu senti, o que passou pela minha cabeça e tal. Porque esse argumento eu não tenho o que falar mesmo. É óbvio que seria melhor... Eu vou jogar uma pra você. Só pra foder o espectro. Isso não significa que seja uma opinião minha em nada. Eu só quero jogar pra que a gente pense melhor. Tá. Você tem um animal que a vida inteira viveu dentro de um chiqueiro, um porco. Vamos pegar um porco? Pode ser um porco. Viveu a vida inteira dentro de um chiqueiro. Um quadrado de dois por dois. Comendo a ração. Pra um dia, o cara chegar ali e levar. Aí você tem um animal que tá na floresta. Cheirando o ambiente. Fodendo com as fêmeas que tem ali. E aí um dia, uma flecha, uma bala, atravessa ele. E mata ele. A pergunta é, quem você acha que foi o mais feliz? Não precisa responder. E com isso eu não quero dizer nada mais. Porque eu sei que as pessoas vão extrapolar isso pra outras coisas. Mas é apenas um modo de você pensar sobre ângulos diferentes. Quais as escolhas que você teria na vida? Quer ser um cara de viver em dois por dois? Ou ter oportunidade de viver a vida e tomar seus riscos que a vida tem? Porque isso a gente faz todo o nosso dia. Todo dia quando a gente acorda, a gente tá tomando nossos riscos. Cada decisão. A gente não sabe o que vai acontecer, mano. Você vir aqui, é o risco. É tudo um risco, cara. Você atravessar a rua, é o risco. Você casar, principalmente, é um risco? É um risco. Chamar sua sogra pra sua casa. É um risco. Minha sogra tá morando em casa. Ela tá morando em casa? Tá, é um problema, cara. Porque ela é novinha e aí ela fica andando de sutiã em casa. Só que ela é brava pra caramba. Então, na hora de transar, eu tenho que transar bem baixinho pra não acordar minha mulher. É muito complicado isso. Você não acorda a tua mulher ou a tua sogra? Minha mulher. Minha mulher. Não, eu sou o cara de nove. É, não, frio. Minha mulher. Minha mulher.